Entre as ocorrências registradas no último plantão da Polícia Militar, aqui no 19º BPM, na cidade de Pedreiras, está um fato ocorrido no município de Esperantinópolis. Segundo as informações que chegaram até a nossa equipe de reportagem, dois indivíduos discutiram por causa de um som em volume alto. Durante a discussão, um dos elementos esfaqueou o outro com dois golpes na região do abdômen. O homem foi socorrido e foi levado ao hospital do município de Peritoró. Já o indivíduo, depois de cometer o crime, foi preso pela guarnição da Polícia Militar da cidade de Esperantinópolis e encaminhado para a delegacia para que fossem tomadas as medidas cabíveis. Outra situação que aconteceu também durante o plantão foi um assalto registrado na rua Miguel Ata, no centro aqui da cidade de Pedreiras, onde uma mulher teve o seu aparelho celular tomado de assalto por um indivíduo armado com uma faca e em uma bicicleta. Esse caso também foi registrado na delegacia de polícia civil aqui da cidade de Pedreiras. Ainda segundo as ocorrências que aconteceram de ontem para hoje, está a questão de uma motocicleta que foi tomada de assalto no povoado Pacas, na cidade de Pedreiras, e ela possuía um rastreador. E, por causa desse rastreador, o veículo foi localizado aqui na cidade de Pedreiras, na rua Raimundo Anselmo, foi recuperado pela Polícia Militar e também já foi devolvido ao seu legítimo proprietário. A respeito dessas ocorrências, quem conversou com a gente foi o capitão Fraga, CPU do último plantão. Foi feita a intensificação em todo o policiamento, conforme nós fazemos o treze lá do Vale. Hoje nós estivemos aqui à frente do policiamento da sede também. Nós fizemos as barreiras, as abordagens de sempre. A população pode acompanhar esse serviço diuturnamente. As pessoas que têm características suspeitas a gente aborda. Nessa abordagem a gente tira facas, drogas e outras coisas de menor potencial ofensivo, mas que são registradas aqui como estatística no nosso batalhão. No mais, as barreiras foram feitas. Nós fizemos também o encaminhamento de algumas motocicletas lá para a Seretran aqui de Pedreiras, sétima Seretran. E aí nós registramos duas ocorrências das quais geraram procedimentos. Uma é a recuperação da moto. A gente enaltece a postura dos donos que compram, adquirem esses rastreadores. É muito importante para essas ocorrências, para a resolução dessas ocorrências. Aí a vítima estava monitorando e passando para a gente o GPS ali em tempo real. E a moto não demorou muito tempo. Foi encaminhada aqui para a delegacia da Polícia Civil e a vítima foi restituída. A outra ocorrência diz respeito a um desdobramento de uma outra ocorrência que trata de Maria da Penha. Nesse caso foi invertida a situação. A senhora lá se achando no direito de agredir seu ex-companheiro, ela pegou uma garrafa de cerveja, arremessou em direção do mesmo, infelizmente ferindo um senhor de idade ali no pé. Essa indivídua foi conduzida aqui para a delegacia e também está à disposição da justiça. Capitão, situação ocorrida nas proximidades de um supermercado aqui na cidade de Pedreiras, onde aconteceu um acidente de trânsito. Quais os detalhes que a Polícia Militar pode repassar a respeito desse ocorrido? Nós fomos informados aqui pela central, pelo Calpone, que havia um indivíduo que teria batido em várias motocicletas lá em frente ao comercial Saturnino, no supermercado Saturnino. E aí a viatura de imediato se deslocou lá ao local, observou o que de fato aconteceu, as motos ficaram um pouco danificadas e o indivíduo arcou com todos os prejuízos. Foi feito um boletim informativo, informado aqui para a delegacia, mas no local lá todos os danos ficaram resolvidos.